Salve galera, B-Boy Marcelinho, Campinas, Morse Crew, Mantendo Origem 5, desde 1999. Hoje a gente vai fazer um tutorial aí do moinho aí, beleza? Tombstone, tá joia? Vamos fazer passo a passo até a gente chegar no tombstone, tá joia? Primeiramente, a gente vai falar aí dos equipamentos importantes, a gente utilizar uma touca com elástico pra não sair a touca da cabeça, tá joia? Então ó, o importante é você colocar isso aqui, vai te ajudar. E a importância de você usar uma blusa, uma blusa lisa que dê pra você escorregar aqui pra não machucar o ombro pra você dar continuidade no seu treinamento, tá joia? Vamos lá, passo a passo. Primeiramente, a gente tem que já ter aprendido o moinho na base, que no caso é na alavanca. A gente já tem que ter passado essa etapa, a gente vai pro moinho utilizando aqui esse apoio aqui, tá joia? Vamos lá, passo a passo aqui. Pessoal, tem um detalhe que é muito importante nesse moinho que você tirou a base, que é o corte da perna da cabeça. Que é esse momento aqui, ó, você chutou a perna, esse corte aqui, ó, esse corte é essencial pro seu moinho ficar rápido e leve. Beleza? Dá uma olhada na perna da cabeça, o corte, pra vocês entenderem. Esse corte vai te ajudar pra vocês fazerem um moinho limpo, perfeito. Seu moinho fica leve, beleza? Beleza? Treina muito esse corte, esse corte vai te levantar, pra você poder passar a outra volta mais leve ainda. E a tendência do moinho, quanto mais a primeira volta, a segunda ser mais rápida, a terceira ser mais rápida, seu moinho vai ser cada vez melhor, beleza? Então, chute forte, corte forte, chute forte, corte forte. Próxima etapa. Galera, agora, assim que vocês aprenderem o moinho nessa base aqui, vocês vão fazer o moinho agora, tirando a base. No caso, esse movimento aqui do ombro é muito importante na hora que você tiver que fazer o tombstone, né? Isso aqui vai auxiliar muito, porque a descida da cabeça do ombro, isso aqui é essencial pra você não ficar batendo e se machucando. Então, prestem atenção, vocês vão minar esse movimento aqui. Então, prestem atenção, vocês vão minar esse movimento aqui. Beleza? A mão bem colada, próximo da cabeça, pra quê? Quando eu encostar a cabeça, descer, daqui pra cá. Não deixar cair, bater o ombro, beleza? Beleza, galera? A gente vai pra próxima etapa agora, que é começar a utilizar as pernas pra gente começar a fechar. Uma coisa muito importante é utilizar sempre chute, corte, chute, corte. Só que quando você fecha a perna, aí o chute vai ser com as duas pernas junto e o braço. Então, é um, dois. Um, dois. Beleza? Vamos começar aí. Beleza? Eu, pra mim, aprender o tombstone, eu tive que aprender esse aqui primeiro. Aí depois desse, veio esse, que veio esse. Mas esse aqui foi o meu primeiro moinho, que eu aprendi com a perna junto. Segredo, sempre aqui, ó. Aqui tá o embalo. Aqui, aqui não pode parar. E aqui, força, força no abdômen, força na coxa. Pra manter na mesma posição, todas as voltas. Beleza? Beleza? Beleza, galera? Agora eu vou fazer. Eu fiz ele assim. Agora, o que você vai fazer pra fazer o tombstone? A perna do chute, ela vai entrar atrás. Beleza? Então, ela faz esse movimento aqui, ó. Beleza? Ela vai vindo aqui, do L. Tu vai cruzar atrás. Vamos começar? Pessoal, então, ó. Da maneira que eu aprendi, foi essa. Prendi com as duas pernas juntas. Depois eu fiz esse aqui, que eu acho mais difícil. E depois eu fiz algumas variações, que foi o quê? Colocar aqui e colocar atrás. Beleza? Agora eu vou fazer essa aqui, colocando na frente. Pra vocês darem uma olhada, que é mesmo. A base é a mesma. Beleza? Mesma coisa que você vai fazer nesse aqui, você vai fazer nesse aqui. Forçar o abdômen e segurar a perna em cima de você. Beleza? Agora eu vou fazer pra vocês a última variação desse movimento. A perna agora vai vir atrás do joelho. Tá joia? Pra você fazer o tombstone, você estica. Você vai fazer aqui encolhido. É a mesma base. Isso aqui também é uma forma de você estar começando a treinar o tombstone. Assim, ó. Tá fazendo ele aqui, você força e estica. Beleza? Galera, esse aqui foi mais um tutorial aí do tombstone. Beleza? De algumas bases aí. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, curtam. Se inscrevam no canal do B-Boy e Friar Boy aí. Beleza? E o Instagram dele, que vai estar aí. E deem ideia de próximo moinho aí. Que vocês querem pegar aí no próximo tutorial. Que a gente vai estar dando uma dica aí pra vocês aí. Tá joia? Até a próxima. Marcelinho, Moss Grill. Mantendo a origem sempre. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.